Gilson Dalla! Eu queria marcar com a seleção, tá lá! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer e dessa vez, olhem só quem tá na tela. É isso, Angola no PES 2021. Antes do vídeo começar, eu quero te falar que isso não é o PES 2021, isso é o PES 2020, mas como pra essa época teve uma season update, ou seja, não teve mudança nenhuma. Gráficos, caras, tudo, uniforme, competições, mano, tudo igual. Apenas umas celebrações novas e umas coisas bem podres que ninguém liga. Mas o PES 2020 é o PES 2021, então hoje vamos jogar com a seleção angolana no PES 2021. Há um tempo atrás eu fiz essa seleção no FIFA, então clica aí no card, ou então espera o vídeo acabar e depois vai ver o que deu no FIFA e hoje você vai ver o que deu no PES. E, manos, esse vídeo não seria possível sem o nosso inscrito Chicken Flavor, porque vocês vão ver o que ele fez. Um salve pra você, um abraço muito forte, eu prometi que esse vídeo ia sair há uns 3 meses e se eu tô a gravar agora, mano, me desculpa, me desculpa, eu tenho vida. Mas estamos aqui pra concretizar aí o pedido do Chicken Flavor, eu não sei o teu nome verdadeiro, mano, comenta aí embaixo, as pessoas vão te dar like, vão te seguir, se tem esse canal, fala, vão se inscrever já no canal dele. Ele é que fez esse vídeo acontecer. E se vocês querem esse patch que tem em Angola, me enviem uma mensagem no Insta e você tem que ter Playstation 4, e também eu vou falar com o Chicken Flavor pra começar a cobrar por causa desse mambo. Então, manos, vamos a isso, olhem só aqui. Se você gosta de futebol, irás gostar desse jogo de gerenciamento de um time 100% online e ainda por cima no navegador e não precisas baixar. Futebol Team Game, link na descrição. Manos, como vocês podem ver, temos aqui a seleção angolana com o próprio uniforme. É por isso que eu disse que o Chicken Flavor fez um patch fantástico. Eu sou o único que tem esse mambo nesse país, eu e ele. Então, se você quer... Manos, olhem só aqui a seleção. Pululo, Helder Costa, Milson, Zito, Chico, Jonathan Buatu. Olhem aqui muitos jogadores. Matheus Galeano, manos, Djalma, Wilson Eduardo, Veto Keller. Infelizmente, na seleção não tem nenhum jogador com face real, mas eu tentei colocar as face deles as mais parecidas possíveis. Temos o Bastos, olha só, tá bem parecido. Tá muito parecido com o Bastos. Clinton Mata, Gelson Dalla, manos, Bruno Gaspar. Olhem só, estão todos bem parecidos com os originais. Núrio, Fred, manos, olhem só. E é isso. O nosso patch é esse. E o nosso primeiro desafio é colocar a seleção angolana no Cane e ver como é que eles se dão. Eu não vou ficar a seleção angolana porque eu não quero ter favoritismo e eu não vou jogar. E eu como sei que no PES não se simula, vai ser muito cansativo pra mim, mas você vai ser bem rápido. Então, manos, vamos aí colocar a seleção angolana no Cane e ver o que é que eles vão nos dar. Eu vou escolher entre Costa do Marfim e Egito e eu vou ser Egito, mano. Eu vou ser Egito pra o torneio passar rápido. Manos, aqui estão os grupos. Angola tem uma chance muito pequena de passar, manos. Muito pequena. Olhem só. Temos Angola, Argélia, Zâmbia e Camarões. Temos aqui a minha seleção. Egito, Costa do Marfim, Mali e Ghana. E Nigéria, Burkina, Fácil, Senegal e Marrocos, mano. Nesse torneio, o mais fraco é Angola. E se passar, vai ser grande sorte. Se não passar, o vídeo fica mais curto pra mim. É isso, manos. Eu aqui, infelizmente, não posso simular. Mas vamos aqui já ver rapidamente. Como podemos ver aqui o grupo da seleção angolana. E, manos, eu quero ver como é que eles vão se dar. Eu aqui vou fazer bem rapidinho. E eu vou fazer o seguinte, manos. Eu vou tentar jogar a fase de grupo toda e depois ver como Angola se deu no final. Então, bora. Bem, pessoal, estou super cansado. Acabei de fazer todos os jogos da fase de grupos. E olhem só. Última rodada, Angola venceu Camarões por 4x2. Isso é mesmo só no jogo. Desculpa, nossos jogadores, desculpem. Aqui tem o meu grupo. Eu fiquei na fase de grupos. E eu não podia ficar porque agora não sei se eu vou poder acompanhar Angola pra outra fase. Agora temos Costa do Marfim que passou, Ghana. No segundo grupo temos Senegal, Marrocos, Nigéria, em terceiro. E olhem. Angola passou, manos. Não tem como. Angola vai pra próxima fase do Cane. Será que o Cane vai parar por aqui, manos? Estamos aqui pra saber se Angola chegou longe. No Cane 2000 e Garcia Game. Olhem só. 3, 2, 1. Entrei, manos. Angola. Manos, Angola não passou. Angola não passou, manos. Meu Deus. Oh, oh, oh. Olhem só. Esse terceiro tem 4 pontos. Esse terceiro tem 3 pontos. E Angola tem 4 pontos. Angola tinha que passar pra próxima fase como o melhor terceiro. Oh, meu Deus. Olhem o que que os idiotas fizeram. Angola não passou. Porque esse torneio não passa os melhores terceiros. É o Senegal e Costa do Marfim vão direto pras meias finais, mano. Que batota. Que batota, mano. Que batota. Angola ficou de fora. Olhem só. Destaques. Fred e Vetoquele fizeram 2 golos. Vetoquele é meu primo. Temos mais um angolano que marcou? Não, manos. Angola jogou super bem, manos. Eu tava super orgulhoso. Angola ganhou a Costa do Marfim. Angola ganhou Camarões por 4 a 2, manos. A única coisa a fazer, já que foi batota, Angola não passou. Vamos pra um amigável. Essa Angola contra esse mesmo Egito, manos. Eu acho que o vídeo vai tá super curto. Porque nem tive tempo de mostrar bem as simulações e tal. Geralmente eu pego e assisto a seleção angolana. Mas não vale a pena ter isso. Dessa vez eu vou jogar com a seleção angolana. Eu sou angolano e como eu digo sempre, tu és angolano, comenta aí, hashtag, sou de Angola. E se tu estás assistindo em outro país, hashtag, força Angola. Hoje eu vou jogar aqui com a minha seleção. Bora. Angola Mali clássico. Vou colocar o uniforme mesmo do torneio que perdemos. Olhem só aqui o nosso uniforme. Temos esse uniforme. Temos o segundo uniforme. Olhem só como bonito tá isso, manos. Temos esse uniforme. E também o quarto que é um uniforme que acho que eu nunca vi Angola a seleção a usar. Mas olhem só isso, mano. Esse primeiro uniforme tá fantástico. O chicken flavor é mesmo muito mau. É isso, pessoal. Entramos partida Angola contra Mali. Vamos a isso. Vencer aqui a seleção do Mali, mano. Isso tá muito próximo. Mas vou aqui tentar dar o meu melhor. Olha só. Seleção. Já foi. Puxou. Olha só. Passou pra aquele lado. Olha só aqui. Angola já vai puxando. Olha só. Vai tentar fazer o cruzamento. Cruzou pra área. Cabeceamento. Marega. Mano, olha o espaço aqui. Olha só. Marega vai fazer o quê? Olha só. Marega já tirou o espaço. Clinton Mata não tá metendo o pé, mano. Alguém mete o pé. Puxa a camisa. Ok, mano. Angola já puxou pro contra-ataca. Olha só o espaço. Wilson Eduardo, mano. O que que foi isso? Pressão, mano. Olha aí. Não dá espaço. Marega. Marega. Olha o espaço. Marega. Muito difícil isso, mano. 1-0. Tamo a perder já. Já tamo a apanhar. Olha só. Show na pressão, mano. Show na pressão. O show tem que aprender. Vem a meter pressão. Olha o defesa. Tá complicado. Olha a defesa, mano. Olha o remate. Olha a defesa. Assustei o cruzamento. Olha só. Fim da primeira parte, mano. Ele estava nos dando uma espacinha, uma espacinha. Chute ali do nada. Boa defesa do nosso goleiro. 0 a 1, mano. 1 a 0. Angola Mali. Não dá tempo, mano. Não dá tempo. Vambora. 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 Mano, nem tá matando espaço. Matheus Galeano. Show abre o jogo, mano. Abriu pra aquele lado. Olha só. É o Der Costa. É o Der Costa. O que vai fazer? É o Der Costa. Finto. Primeiro. Finto. Segundo. É o Der Costa. Entrou na área. É o Der Costa. Entrou na área. Vou passar pro Gilson. Gelson Dalla. Eu queria marcar com a seleção. Tá lá. Olha o trabalho do Der Costa. O Der Costa ainda nem estreou na seleção, mas vai jogar sim. Olha o trabalho do Der Costa. Olha o trabalho, mano. Juntos podemos. Olha aí atrás do panfleto, mano. Que trabalhão do Der Costa. Até acho que aqui estraguei o meu microfone ou uma coisa assim, mano. Que trabalho do Der Costa. Que trabalho. Acabo de festejar com tanta vontade um golo. E não gravei a webcam. Nunca tive tanto desgosto de mim mesmo, né? Picou. Picou. Marega. Pressão no Marega. Olha naquele lado. Olha só. Pinot vai defender. Olha como pintou o nosso goleiro. Grande defesa. Grande defesa. Grande defesa, mano. Contra-ataque. Vambora, Celesta. Vambora. Fred corre. Fred passa por meio. Fred passou. Olha Fred. Gilson Dalla. Gilson Dalla. Tem espaço. Deram queão no Gilson. Olha, eu vou substituir. Zito vai entrar. Vambora. 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 Cruzou o Wilson Eduardo. Mano, olha a confusão na área. Só podia ser mesmo um canto da Angola assim. Mano, os defesas estão sozinhos. Mano, olha só. Olha só isso, bro. Olha só. Angola, vai. Alguém vai tirar. Bastos, poga. Show tá fazendo um jogão. Olha o remate. Ih, caraca. Mano, livre. Livre pra quem, mano? Mano, assim mesmo acabou. Vamos marcar de livre. Pra você que não sabe no PES, não. Livre não falha. É golo, mano. Eu vou ter que ir mesmo aqui, mano. Olha só. Chutou. O que disse? 82 minutos. Não importa, mano. No PES não importa quem vai bater o livro. Vai sempre ser golo. Sempre, sempre, sempre. Wilson Eduardo. Wilson Eduardo, não deixa te pegar, mano. Wilson passou. Poga. Vamos, 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 vamos. Mandar na área. Wilson Eduardo, mandou na área. Cruzamento, cabeceamento. Olha só. Show. Show. Chutou. Show. Corre, show. Corre. Show é tua. Mano, show. Que passe fraco do show. Olha só. Abre no meio, mano. Abre aí. Djalma, chega, mano. Djalma, o que que foi isso, bro? Vambora, contra-ataque. Não acaba o jogo, Abito, por favor. Olha, Eudercosta. Eudercosta. O mesmo que fez o movimento no primeiro gol. Olha, Eudercosta. Vou passar. Vou marcar. Não, mano. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. E é isso. 2-1 Angola contra Mali, mano. Gelson Dalla marcou Marega e Genepo fizeram o resultado, mano. Que jogo bonito, mano. Eu não gravei a webcam no princípio do jogo, mas eu reagi como nunca. Eu não esperava marcar um golo, mano. Tentei aqui fazer os possíveis para que esse jogo fosse divertido. E foi. Angola-Mali, 2x1 aqui na revanche no canal Garcia Gamer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho. Estou aqui a gravar mais de 2 horas. Se inscreve no canal para mais vídeos. Ative o sino das notificações. Tem muito vídeo da seleção angolana aqui no canal. Então vai só ir nas playlists e você vai encontrar. Estou muito triste. Olha só aqui o golo do Gelson. Que golaço da nossa seleção. Golo a Barcelona. Mas não custou de nada, ok? Valeu. Até o próximo vídeo. Estegue de Angola. Estegue de Força Angola. E daqui. Estegue. Fui. Estegue de Angola. Estegue de Angola. Estegue de Angola.